A Administração Municipal de Muniz Ferreira, sob o comando de Gileno e Vavá, procedeu na noite desta sexta-feira, 21, à entrega da Orla Municipal, Praça Liberdade e Jardim Paracoara, totalmente revitalizados. Além do serviço de ampliação, intervenções foram feitas para adotar esses espaços mais atrativos de maneira a proporcionar a munícipes e visitantes mais conforto e segurança. Logo após receber autoridades e lideranças em seu gabinete, prefeitos de Gileno e vice Vavá empreenderam caminhada até o local das inaugurações, onde foram recebidos de forma entusiasta. Logo em seguida, após acionamento da nova iluminação LED, que contempla de um lado ao outro da cidade, foram iniciados os pronunciamentos, todos enaltecendo essa nova conquista em que pese pouco mais de quatro meses de mandato. De mandato, é a segunda vez que eu tenho a alegria de vir a Muniz Ferreira para acompanhar mais uma realização. A primeira, que foi a reforma do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, que já foi um sucesso. E a segunda agora, onde você toma a todos nós por uma grande, bonita e positiva surpresa de uma obra como essa, digna de uma capital de estado. E a gente fica orgulhoso de ver alguém tão preocupante de minha ação promover uma ação tão importante como essa. E, repito, dignitivo é o povo de Muniz Ferreira. É um momento de dificuldade em todo o país, e onde a gente tem uma gestão que, em tão pouco tempo, uma luz é uma ação tão importante como essa. E sabe que é a gente para a gente. É um homem que a gente não tem os moestros ainda. Quando essa obra está ficando marcada, o reto da vida dos filhos de Muniz Ferreira. Desafio de Muniz Ferreira está no postal. Todo mundo nos compreendendo, mas vai passando o tempo para conhecer essa obra. É muito bonito. Trabalhamos com muito amor. Com a equipe de trabalho, todos que trabalham comigo, a gente vai dizer a todos. É muita companhia, muito trabalho, muito certo, mas que bom. Funcionários da prefeitura, vereadores, secretários e povo em geral. Meus amigos, para mim é uma honra muito grande. Me emocionando, sempre me emocionando, quando eu falo da minha município. Porque aqui, reputado Alonso, reputado Antônio Bico, meu avô, eu queria uma licença de CERC. Essa esperança se torna, meu querido horrível, uma realidade surpreendente para todos nós. Nós sabíamos do seu valor. Você sabe o que eu insisti para que você fosse prefeito dessa terra há alguns anos atrás. Mas que Deus reprise o povo que neste momento, tão difícil da vida nacional, estadual, você pudesse chegar a prefeito de sua terra. e de lendo para a sua capacidade de ouvir, como Antônio Rodrigues, você falou muito bem, de escutar as pessoas, construir um marco de aliança, talvez nunca vi, de Muniz Ferreira. E é por isso, Tom, que todos aqui contam com seu apoio de emendas, que já colocou agora, que você vai repostar isso aqui, de mais de um milhão de reais. Que eu, como deputado, eu falei isso para eu ganhar as palmas dele para que eu tenha um abraço para ele aqui que a cidade é rodeada aqui só de pera. O Ronaldo aqui que fez vários outros clarandas, muito do Jaguari, Tony, que vem construindo da mesma forma, de lendo, que você, vem construindo uma nova Aratuí. Por isso, eu já segui aqui, prefeito de Aratuí, e Aratuí também recebeu muitos recursos, muitos recursos. Eu já cheguei aqui com o nosso aluno falando no meu ouvido e puxando recursos para o nosso silêncio. Tínhamos colocado 700 mil reais já de emendas parlamentares para Muniz Ferreira para esse ano de emendas positivas. E pode anotar mais, o que você me pediu da saúde, mais 400 mil reais de emendas para a saúde. Então, a nossa nossa carreira já se vai um de emendas sem. Mas isso não conta as caixas d'água que vai chegar, que estão chegando aqui no denópolis, que você já colocou as coisas e bem mais. Vem ligar, você me falou, eu estou entendendo bem mais. Também aqui. Não os postos artesianos que também coloquem. E também não coloquem nessa conta o asfalto que vai chegar no dia de emendas. Logo em seguida, prefeito e vice, ao lado dos deputados Alain Sanches, Estadual, Antônio Brito, Federal, prefeito de Aratuípe, Tony, ex-prefeito de Jaguaripe, Unauso Simões, ex-prefeito Antônio Rodrigues, vereadores, secretários, assessora jurídica, doutora Nil, e representante de diversos segmentos da sociedade, acompanharam o chefe do executivo ao descerramento da placa da Orla Municipal. Em seguida, também descerraram as placas de inaugurações da Praça da Liberdade e Jardim Paracoara. Autoridades presentes esboçaram enaltecimentos à atual gestão. Conversamos com o professor Tony, ele que é prefeito municipal de Aratuípe e que marca presença na noite dessa sexta-feira que é no município de Ferreira, quando a gestão, o professor Gileno e Vavá, procedem a entrega da Praça da Liberdade, Jardim Paracoara e Orla Municipal totalmente requalificados. A importância de uma obra como essa aqui para o município prefeito? Sem dúvida, a gente vem marcar presença e parabenizar a Gileno e a Vavá por essa importante entrega, por esse importante instrumento que entrega nesse momento a população de Muniz Ferreira, um equipamento à altura do povo de Muniz Ferreira e que serve de exemplo para a gente, que também enfrenta uma série de dificuldades, mas que tem como nobre missão governar e governar para as pessoas. então o povo de Muniz Ferreira está de parabéns por ter um gestor preocupado com a população e a gente parabeniza a todos por isso. Boa noite a todos, eu agradecer aqui aos que nos assistem, saudá-los e dizer que a gente fica muito feliz e em apenas quatro, cinco meses de mandato o prefeito Gileno já mostrar com tanta competência a que veio. Quem conhece o professor Gileno não se surpreende com esse início com muito trabalho com muita responsabilidade e já dá uma demonstração de tudo que vai ser essa gestão de Muniz Ferreira. Eu tenho certeza que o professor Gileno fará uma belíssima gestão gestão responsável gestão austera e uma gestão que entregará muito para o povo de Muniz Ferreira. Boa noite a todos que nos assistem na verdade Mascarenhas eu estou aqui hoje com o sentimento de gratidão e felicidade já que esse projeto começou há dois anos atrás quando a gente acreditou no nome de Gileno e posteriormente Gileno e Vavá então isso aqui é a concretização e a realização daquilo que a gente acreditou lá atrás quando trabalhamos duro para fazer o nome de Gileno ser prefeito a partir de 2020 isso aqui é só 2021 perdão isso aqui é só o início eu tenho certeza essa obra linda maravilhosa é apenas o início do que Gileno vai transformar a cidade de Muniz Ferreira essa convicção que eu tenho e estou aqui hoje para presenciar aquilo que já sabia há alguns anos atrás eu estou aqui hoje encontrando diversos amigos como o prefeito de Aratuípe o prefeito de Muniz Ferreira claro mas o deputado Alan Sanches alguns outros deputados e aqui é esse momento de sentimento de dever cumprido de que a gente trabalhou no caminho certo e hoje é só felicidade é uma alegria muito grande estar aqui assistindo essa requalificação uma reforma magnífica que dá autoestima ao seu povo porque aqui se pode não só conviver mas receber os amigos para mostrar a beleza quem tem o privilégio de ter um rio Jaguaripe ao seu lado tem que dar requalificação e utilidade à sua orla à sua beira do rio saudosismo é o senhor prefeito aqui no município saudosismo não eu tenho vontade de estar sempre presente mas tenho compromisso da capital mas quando eu posso venho aqui não só para rever os amigos mas para ver uma administração como essa que começa já com êxito e com a certeza de que vamos ter uma nova Muniz Ferreira para seu povo e para sua gente Boa noite a todos que nos acompanham você Mascarenha todos aí Deus é bom tempo todo é isso que eu acredito nele e aí Mascarenhas e todos que nos acompanham neste momento em pouco mais de quatro meses de governo além de tudo que nós já entregamos de estrada de zona rural de mercado municipal de aprovar 60 bolsas universitárias que já começam a ser pagas de se preocupar também com a doação da semana santa que a gente se preocupou na páscoa com o peixe você nos acompanhou arroz foram 12 toneladas a gente percebeu também como a gente tem entregado cesta básica para as pessoas que mais precisam enxovais então toda esta essas grandes demonstrações de carinho pelas pessoas essas ações todas só pode dar certo porque Deus tem abençoado a nossa equipe de governo todas se comprometendo com aquilo que é causa pública e hoje a gente está vendo aí graças a Deus muita gente feliz com esse parque aqui Paracoara Paracoara porque o nome da fazenda que deu origem a nossa cidade município herreira a gente tem ali logo à frente a Praça da Liberdade que a gente se preocupou em trazer localizar as pessoas o mapa da cidade e a nossa belíssima orla que todo mundo está percebendo com fonte luminosa com iluminação então é este trabalho que a gente busca com muita seriedade com muita responsabilidade segunda-feira dando início a Praça do Taitinga com banho de luz de LED também e na segunda-feira também entregando para todas as crianças da educação infantil o livro para que elas tenham cada vez mais condição de aprender Prefeito além dos deputados o estadual Alain Sanches o federal Antônio Brito o prefeito de Aratuí Pitoni ex-prefeito Antônio Rodrigues Olavinho e tantas outras personalidades tantas outras personalidades presentes aqui hoje a importância dessa participação nesse evento é uma felicidade porque é reconhecimento eu acho que você só vai a um local quando as pessoas reconhecem sabe que pode acreditar que pode referendar então eles eu agradeço a todos e também a todas as mensagens de outros prefeitos aqui da região que não puderam fazer presente porque Ito está fazendo inauguração no Almeida Guito me disse olha não posso ir porque já me comprometi com Ito doutor Arandas também não pôde vir então tantos outros assim como nossos ex-prefeitos então todos eles que não puderam vir com uma questão especial mas a gente agradece a todos dizer Eunice também o nosso amigo Genival então todo mundo aqui mandando mensagem mas a gente está feliz feliz porque o povo está feliz e é isso que importa para uma gestão um sonho realizado agradecer a Deus meu amigo Mascarenha da TV Sagem também a nossa amiga Negaju está aqui nos acompanhando vendo essa maravilha um dia marcante na história de Muita Serreira dia 21 de maio de 2021 em que o prefeito em apenas 4 meses e 20 dias entrega uma obra dessa fantástica uma obra que venha não só proporcionar lazer entretenimento como também claro geração de emprego e renda porque os comércios aqui todos vão faturar né pessoal do Açaí você vê ali que tem uma sorveteria fez esse apelo prefeito aqui a gente não tem nem como é tudo escuro e hoje você vê realmente um trabalho fantástico você viu ali o prefeito a transparência com o serviço público de chegar ao final de uma obra e prestar conta quanto ficou a obra uma obra com menos de 400 mil reais fantástica em que envolveu não só a nossa orla como também o Parque Paracoara que é um local específico aí para as crianças brincar tudo do bom e do melhor e também revitalizou aí totalmente a Praça da Liberdade tudo do bom